Quem sou eu, longe do teu abraço, longe do teu amor Que gera a vida em meu ser, e a cada amanhecer Redoço contigo, minha esperança é Repousarei em ti, tu és fiel, o príncipe da paz, cordeiro santo, imaculado, Emmanuel Em tuas promessas confiarei, não nas minhas palavras, mas pelas tuas, então lançarei Às vezes ao mar eu vou pescar, no passado me frustrei, agora somente em ti vou confiar Vi a noite escura e triste, onde eu nada pesquei pela manhã Às vezes ao som da sua voz, então lancei Vi o barco quase a pique, inundando de sua glória O milagre não era os peixes, mas você na nossa história A sua voz serena ordena as ondas do mar Aceito o seu convite pra contigo ir pescar Quem sou eu longe do teu abraço, longe do teu amor Que gera a vida em meu ser, e a cada amanhecer Renasço contigo, minha esperança é Você A sua voz de homens, eu vou ser, pode me chamar que sobre as águas irei ter com você A sua voz, a tempestade tem que obedecer, tu és o filho de Deus e teu é todo poder Nas suas mãos o peixe e o pão eu vi multiplicar, no seu toque de amor eu vi o enfermo se curar Na sua autoridade, eu vi demônios expulsar E nessa humildade, você quis meus pés lavar Na sua luz, encontrei saída Pra onde eu irei, Jesus, o Deus As palavras de vida Seu corpo batido e no seu sangue derramado Naquela cruz, o meu Jesus Venha pescar, lançar minhas redes Retornei à praia onde tudo começou Não quero me frustrar Em mim havia sede Mas a morte te atingiu E nos separou Mas uma noite inteira eu pesquei Infeliz eu fui Aonde está o Senhor Tu és a minha luz Oh, 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 oh Então o sussurro ecoou e chegou a nós Era o som de canaria e paz de sua voz Quem sou eu, longe do teu abraço, longe do teu amor Que gera vida em vencer e a cada amanhecer Renasso contigo minha esperança Quem sou eu, longe do teu abraço, longe do teu amor Que gera vida em meu ser e a cada amanhecer Renasso contigo minha esperança é você E o homem é um dia que foi encontrado na praia pescando Ao ver o remano do rei, recebe o louco por favor da alegria Ao ver o rei que ressuscitou, ele vê a luz da sua filha Ao ver o rei que ressuscitou, ele vê a esperança na sua vida Ele vê a esperança de uma nova trajetória Ele vê a esperança de uma vida Ao ver o fim terá com o Senhor Ao ver o fim está naquele que ressuscitou O nosso Cristo, o Cristo que veio até Pedro O Cristo que os apóstolos viram Está vivo E ele reescreve a nossa história Ele nos dá uma nova história Ele dá sentido à nossa vida Porque a vida está nele Ele é o caminho Ele é a verdade E Ele é a vida Você que pode aplaudir o nome do Senhor Você que pode aplaudir bem forte ao Senhor